Presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita emoção, é com o coração batendo mais forte que eu venha a essa tribuna em nome de todos os negros e pardos do Brasil. Nós somos 57% da população brasileira. Nós somos a maioria representada aqui por todos que estão aqui nesse colegiado. E eu não poderia deixar absolutamente de agradecer ao presidente Arthur Lira porque se determinou, teve a coragem de fazer com que valesse essa bancada negra tendo direito a voz e voto no Colégio de Líderes. Nós somos 300 anos de escravidão, 150 anos de república, agora que nós legitimamente nós temos uma bancada negra. O parlamento americano há 50 anos que criou essa bancada e nós brasileiros estamos dando a resposta com o resgate histórico das negras e negros brasileiros. É emoção pura. Só quem sabe somos nós. Só quem sente lá no fundo do coração. Só quem sabe é emocionado somos nós. O significado desse instante, o significado desse momento. Todos que estão aqui, não foi brincadeira para que nós estivéssemos aqui. Só nós sabemos a nossa luta. Só nós sabemos o que nós passamos. Só nós sabemos o que sente o povo da periferia. Que não tem a ninguém, Laura, para se reportar. E nós somos, senador Paulo Paim, o eco desse povo. Nós temos a responsabilidade de dizer que nós vamos lutar sem lacração, sem trabalho midiático. Nós vamos fazer um trabalho de resultado. E é exatamente esse Congresso, através do que nós estamos implantando. De um projeto que já veio do Senado Federal. Que nós estamos agora somente referendando essa situação desse clamor. Nós vamos daqui por diante mostrar trabalho. Daqui por diante nós vamos nos sentar. Nós vamos fazer um planejamento estratégico, coerente, pé no chão, sem trabalho de ordem, mas acima de tudo, para a gente poder fazer um trabalho importante. O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, data instituída em âmbito nacional pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, por sua vez, inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Bem como apresenta obrigatoriedade da temática História da Cultura Afro-Brasileira no Currículo Oficial da Rede de Ensino. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, em seu artigo 19, dispõe que o poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana. A deputada que me antecedeu, dizendo que é um sinal importante para nós corrigirmos o erro do passado, falando de uma dívida histórica, é tampar sal com a peneira, como se esse feriado ou o dia fosse resolver esse problema. Enquanto a deputada Carol da Torra se aproxima, eu quero ouvir se é uma questão de ordem da deputada Zaneta, porque a senhora está inscrita. A senhora não quer falar no seu tempo? Vai abrir mão do seu tempo? Não, não vou abrir mão do meu tempo. Eu só quero falar que a senhora deselegantemente cortou o meu microfone. A senhora tem o direito de me conceder a palavra gentilmente. Vossa Excelência, me desculpe, mas a mesa quer fazer com que o trabalho aconteça aqui nesse plenário. Então não se trata apenas da elegância, porque a Vossa Excelência deselegantemente está, na verdade, com a postura ofensiva com essa mesa. Com licença, colega. A senhora está sendo parcial. Vai cortar meu microfone de novo, Maria Rosário? Muito obrigada, colega. Vossa Excelência não tem um elemento regimental. Eu realmente peço desculpas. Vai cortar meu microfone de novo, Maria Rosário? Eu vou cortar a sua palavra porque não há um elemento regimental. Vai cortar meu microfone de novo, Maria Rosário? Hoje, dia 29 de novembro de 2023, chega a plenário nessa casa o PL para instituir o Dia Nacional da Consciência Negra, com um atraso histórico. Mas a gente fecha, estamos no fechamento desse mês de novembro, esse mês onde a gente faz todas as discussões sobre a necessidade da superação do racismo na nossa sociedade. E a nossa expectativa, o nosso desejo é fechar esse mês com a instituição do Dia Nacional da Consciência Negra como reconhecimento dos mais de 300 anos da população negra escravizada que tudo construiu, reconhecimento da necessidade de acirrarmos os debates sobre a necessidade da superação do racismo, reconhecimento de um povo que é a maior parte das brasileiras e dos brasileiros. Então, estamos aqui comemorando o fechamento desse mês e já nos antecipando na comemoração da aprovação do Dia Nacional da Consciência Negra, que será simbólico para tantos estados e municípios como, por exemplo, o meu, Estado do Paraná, capital, Curitiba, que até hoje não reconheceu esse dia tão importante, Dia de Zumbi, Dia da Consciência Negra. Então, viva o Dia da Consciência Negra, se hoje estamos aqui, só devemos a Dandara, só devemos a Zumbi. Muito obrigada. Gente, colegas, com agilidade que a grandeza do Dia Nacional da Consciência Negra requer, muito mais que um feriado. É bom lembrar que nós temos no Brasil feriados religiosos. Vem aí, o Natal, Nossa Senhora Aparecida, Sexta-feira da Paixão do Senhor Jesus Cristo. Temos feriados universais, Dia Mundial do Trabalhador, da Trabalhadora. Temos o feriado do 1º de Janeiro, Dia Mundial da Paz. Temos feriados históricos, sempre liderados por uma parcela da população brasileira, que é a gente branca, Tiradentes. A República, tão mal comemorada, Deodoro. Então, chegou a hora da gente fazer justiça. Nós somos um país 80% não branco. Nós temos uma saga da luta negra. Nós temos já seis estados que celebram isso. O Senado, através do empenho do senador Paim, já aprovou mais de mil municípios. E mais, o feriado mais celebrado e comemorado do Rio de Janeiro, sabe qual é? O do Dia da Consciência Negra, depois do Carnaval, é claro. Outro feriado, aliás. Porque tem mobilização, tem rua, tem memória, tem celebração de fato. Portanto, nós estamos apenas fazendo justiça e celebrando a nossa rica negritude. A lei LDB já contempla isso. A lei fala da história e da cultura africana. Ou seja, há um conjunto de fatores muito mais potentes do que outros dias que já são feriados. Portanto, temos que se aprovar por unanimidade isso. E mais, para aqueles que só pensam na economia, e até me referindo a uma suposta fala do Lula, que não é Deus, é um presidente da República, eleito democraticamente, feriado movimenta a economia também. Porque a economia não é só o dia de circular e ir na loja. Feriado representa a economia, inclusive informal, muito dinamizada. Tenho a minha palavra, que me foi cortada ali no plenário. Mas subo aqui a essa tribuna para ter que defender algo que o presidente de vocês disse. Mas feriado, isso não adianta de nada. Isso prejudica a economia. Teve gente que falou que feriado fomenta a economia, o turismo, sei lá o que foi falado. Mas isso não é verdade. O presidente de vocês reclamou dos feriados. E até estou me surpreendendo, porque geralmente as mulheres de esquerda, as mulheres do PT, são muito submissas ao Lula, né? Presidente, em homenagem à Benedita da Silva, em memória de tantas lutadoras e lutadores negros na história desse país, em memória de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Carolina Maria de Jesus, de Luísa Maim e de tantos outros, a Federação Pessoal Rede não só orienta, sim, ao feriado da consciência negra, parabeniza a formação da bancada negra nessa casa e, além disso, lembra que dos mais de 5 mil municípios brasileiros, apenas 1.120 têm o 20 de novembro como feriado. Portanto, essa lei não é apenas simbólica, essa lei é efetiva para que esse dia seja marcado no Brasil todo como um dia de combate ao racismo. Sim!